Posta, o nosso amigo pensou aí, depois de muitas horas de pesca, parece que pegou um barbudinho aí, olha Tá dando um pouquinho de trabalho aí pra ele retirar o peixe da água, mas com fé em Deus ele vai puxar Olha que tempo, maluco é Vamos lá, tá dando trabalho Parece que é mais de um quilo Tem porra Tem porra Corre É grande, é grande, calma Pode devagar, devagar, puxa Ele já tá aqui já, pô, ele já tá aqui já, ó Grandinho, grandinho, puxa, puxa Puxa, puxa Aí, parceiro, esqueceu aí, pegou um grandinho aí, tirou o cu da bosta Tirou o cu da bosta Aqui foi na sardinha Batei mais um aqui Um bagrezinho É fecho, ó porra, aí, ó Bagrezinho Tá vendo vocês? Amigo Misael Amigo Misael